Bom dia, doutora. Doutora Maingler. Tudo bem com a senhora? Bom, tenho novidades aqui pra senhora. Sofrido, mas acabou. Nossa, deu de trabalho aqui pra ajustar isso. Foi brincadeira, viu? Bom, vamos lá, doutora. Deixa eu dar uma arrumadinha rápida aqui. Passar pra senhora o que tá acontecendo, ou melhor, o que aconteceu. Vamos lá, doutora. Aqui, ó, a etapa de potência do seu raio-x. Só que isso aqui já tinha sido mexido. E a posição das coisas é muito ruim, é muito apertado. Então, eu não consegui achar aqui o defeito, entendeu? Nessa etapa de potência. Esses fios todos, essa, sabe? Bom, não entendi o que aconteceu. Mas pra resolver o problema, eu fiz o seguinte. Eu tirei a etapa de potência para o lado de fora. Deixa eu desligar aqui. Entendeu? E fiz uma etapa de potência aqui à parte. Pra poder resolver o problema. Tá? Quando eu identifiquei que era só potência, eu peguei e trabalhei dessa forma. Tá? A gente não vai usar ela aqui. Mas a gente vai usar o disparo dela. E a gente vai fazer acionar por esse daqui. Eu tinha colocado uma lâmpada aqui pra gente poder ver funcionando. Se bem que eu ainda posso colocar só um minuto. Porque com a lâmpada, a gente visualiza melhor. Deixa eu colocar aqui. Tá bom eu colocá-la lá pra trás, porque ela brilha muito nos olhos. Ai, desculpa. Aqui. E aqui, ó. Coloquei uma lâmpada aqui. Deixa eu esconder ela aqui, ó. Pra ela poder não atrapalhar muito. Aqui, ó. Eu tenho um detector de raio-x. Esse aparelho aqui é um aparelho que mede o quanto de raio-x a ampola gera. Eu vou desligar ele aqui, porque eu já fiz um disparo. Deixa eu ligar de novo. Ó. A imagem tá zerada. Em microservice. A dosagem em miligray, também medida em microservice por este aparelho aqui. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Como a senhora tá vendo, não tem nenhum gráfico e nenhum valor formado por ele, né? Vou ligar o aparelho. Dá pra fazer isso aqui também, dá pra fazer isso aqui também, usando o ecrã. Quando a gente, quando o raio-x bate nesse cartão, ele fica verde. Só que como aqui tem muita claridade, não tá dando pra ver muito bem. Então eu vou fazer o disparo e vou mostrar graficamente que a ampola gera o raio-x, né? Nós não mexemos na ampola, nós mexemos só na parte de potência. Mas pra poder provar que isso aqui tá funcionando. Deixa eu aumentar o tempo de exposição. Colocar... deixa eu subir. Um minuto e vinte e seis. Minuto e meio. Vamos lá. Ele vai gerar um gráfico aqui e a lâmpada vai acender lá atrás. Deixa eu voltar mais um pouquinho pra poder... Olha o gráfico gerado. Olha o pico. Do 1.9 em 2.0 em miligray. Essa foi a dosagem em miligray gerada pelo cabeçote. E a lâmpada acendeu, ou seja, a solução que nós demos aqui funcionou. Eu vou fechar essa trapizomba toda, doutora. E te aviso que está pronto. Tá bom? Um abraço.